Boa noite, amigos telespectadores, o programa Fronteiras da Ciência. Hoje aqui, estreando com a gente, mais uma daquelas que eu me pergunto. Por que só agora? O programa está indo para 25 anos. Tinha que estar aqui com a gente desde o começo, a doutora Márcia Regina Colasante Salgado. Ela que tem um extenso currículo também, médica pneumologista, membro da AME, Associação Médica Espírita de Santos, tesoureira, vitalícia, escritora, estudiosa do kardecismo, palestrante, enfim. Vários assuntos aí que ela já falou ao longo do tempo. Escolhemos um aqui que é a vida da alma, ou seja, a vida após a vida, que foi uma das palestras que ela já deu por aí, em vários lugares. A quem agradeço muito pela presença, viu, doutora Márcia? Muito obrigado. Muito obrigado. E antes da gente conversar sobre o assunto, porque eu acho que isso aqui abre um leque enorme de possibilidades da gente estar conversando num bate-papo agradável, por isso eu sempre recomendo você pegar o seu chazinho aí de alecrim de preferência para tomar assistindo Fronteiras da Ciência, sobre esse assunto que é a vida após a vida. Como que é essa vida após a vida? Tive recentemente também falando um pouco sobre isso com a Sueli Lopes Fernandes, ela que também pertence ao João Cabete, uma das palestrantes do João Cabete, membro efetiva há muitos anos, desde a fundação, né? Sou vice-presidente. Vice-presidente do João Cabete, então. Parceira da Sueli. Bom, então vamos lá. Deixa eu só dar o anúncio do terapeuta orto-molecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, para conhecer essa técnica moderna de terapia através de reposição de oligoelementos via derme, né? Que traz enormes benefícios na saúde emocional e física. E é uma técnica muito usada lá fora, o Brasil ainda está engatinhando nisso, mas quem está experimentando a orto-molecular com Alberto tem dado um testemunhal aí extremamente positivo, porque você nem precisa dizer para ele o que você tem, porque ele mesmo descobre através de um questionário que ele vai fazendo e alguns experimentos, né? Ele descobre o que você tem e aí ele vai trabalhar com os elementos necessários do seu organismo. Então ele está te convidando para conhecer, você pode saber muito mais na seção do site, que é santiniortomolecular.com.br. Ele tem uma clínica em São Paulo, uma em Santos. Quem for da Baixada Santista é só ligar no 3232-1909. Repito, 3232-1909. E o endereço é Rua Júlio Conceição 209 em Santos. E ele está me pedindo para avisar que ele está fazendo o mesmo valor que era cobrado antes da pandemia. O mesmo, então o valor bem mais baixo e ainda se precisar faz 10 vezes no cartão. Tá bom? Doutora Márcia, obrigado então pela presença. E já tínhamos, já estávamos namorando a sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Eu que queria pedir licença, em primeiro lugar, por agradecer o convite que foi feito e agradecer a direção dessa instituição Santa Cecília, na presença da sua pessoa que está aqui, porque eles sempre foram os apoiadores da Associação Médico-Espírita de Santos e do trabalho da espiritualidade. Então, meu, muito obrigado à direção do Santa Cecília e a você, Jadir. Imagina, eu que agradeço, já tinha me indicado você há muito tempo, viu? E eu não sei o que foi acontecendo, chegou o momento e espero que seja a primeira de muitas outras, doutora Márcia. Nesse assunto da escolha, vida após a vida, a senhora acha que já tem algum tipo de embasamento científico que comprova isso ou a gente ainda está no âmbito da crença? Nós ainda não temos instrumentos para medir o mundo espiritual. Então, as nossas informações são através da mediunidade, especialmente de Francisco Cândido Xavier, do trabalho de Kardec. Então, Francisco Cândido Xavier, na sua obra, A Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz nos trouxe, ele complementou a visão do mundo espiritual e da vida espiritual que Kardec começou a relatar nas suas obras. Então, nós devemos ao Chico a compreensão do que é a vida no mundo espiritual. Embora nós não tenhamos comprovação científica, o que a gente pode dizer é que hoje já existe o movimento da ciência pós-materialista, que vem demonstrar, através dos trabalhos que foram publicados, especialmente do manuscrito que aconteceu em 2014, um encontro em Tucson, de que a consciência não é produto da atividade cerebral. Então, hoje, parte dos cientistas não ortodoxos lutam para que isso seja aceito, para que nós saiamos desse materialismo que nos impede até de investigar a vida no mundo espiritual. Então, se você tem a consciência que não é produto da atividade cerebral, ela vai sobreviver após a morte do corpo. E, a partir de então, você vai coletar inúmeras provas através das evidências e pesquisas, por exemplo, de Ian Stivison, na Universidade de Virgínia, que publicou o livro 20 Casos de Reencarnação. Inclusive do Brasil, né? É, no Brasil nós temos o Hernani Guimarães Andrade, foi um dos poucos cientistas dentro do espiritismo. Então, nós temos o Jim Tucker, que continua a obra do Ian Stivison, que já desencarnou na década de 80. Irlandu Araldson, que é da Islândia, e também tem casos publicados, inclusive filmes que foram realizados pelo History Channel. Então, nós todos temos, assim, essa concepção de que nós não acabamos quando o corpo acaba. Então, se não acabamos, para onde essa consciência vai? Onde ela estará? O que nós temos, na verdade, são evidências apenas, né? São evidências, mas não comprovações. Como até no último programa, eu estava aqui com o professor Daryl Champlin, que é antropólogo. Sim. E estávamos falando sobre isso, que nós temos hoje uma quantidade muito grande de crianças no mundo que até uma certa idade vem com uma lembrança de uma vivência passada, vem contando uma história, e muitas dessas histórias, quando estudadas, verifica-se que aquilo aconteceu. Aquele fato que a criança lembra, realmente aconteceu. Exatamente. Isso é uma evidência muito forte, né? Isso, exatamente. Pesquisas do Irlandu Araldson e, geralmente, a gente encontra as publicações de casos que acontecem na Índia, né? Porque eu acho que deve ter alguma coisa que facilite, né? É, porque eles têm essa, em todas as suas crenças, múltiplas crenças, exatamente. A maior parte dos casos do Ian Stevenson vem da Índia, né? É, 20 casos de reencarnação com as marcas, né? De nascença, da última morte, né? E você tem... Todo mundo conhece o filme, acho que da Shirley MacLaine participa, Minha Vida na Outra Vida, que são casos comprovados. E hoje também as pesquisas com ressonância magnética, sobre atividade cerebral, uma série de coisas, mostrando que há uma evidência que a consciência não é produto... Do cérebro. Ele é o transdutor do pensamento, né? Então, a gente precisa... Só que existe uma ciência ortodoxa que se engessou e ela não é aberta para pesquisa. Então, quando você começa a fazer essas pesquisas na universidade, o que acontece? Geralmente, o cientista tem que se mudar, né? Para outra universidade, porque ele é colocado de lado. Os ortodoxos não aceitam, né? Doutora Marcia, eu vou falar isso em causa própria. Quando eu fui fazer o meu mestrado na engenharia eletrônica, na Poli, né? Na Politécnica da USP, quando eu fui fazer, a minha proposta de dissertação de mestrado era fazer uma análise dos gráficos levantados de campo magnético do doutor Sérgio... Felipe. Sérgio Felipe, que ele levantava os gráficos de pessoas que entravam em estado mediúnico, ele fazia a tomografia computadorizada, aquilo geravam gráficos, e eu queria fazer um estudo de análise do campo magnético dentro da minha área, que é a engenharia eletrônica. E quando eu levei isso para a USP, que eu quis fazer esse mestrado, a primeira coisa que o meu orientador perguntou é você precisa do mestrado? Eu falei, preciso porque eu sou professor universitário, eu preciso ter o mestrado. Ele falou, então não vai para esse lado porque você vai ser bombardeado pela banca. Exatamente. Ou seja, eu fui barrado, eu tinha que tirar o mestrado, eu fui barrado e não pude fazer esse trabalho na época. Exatamente. Mas é uma questão de tempo, como diz o doutor Dessio Yandoli, que é o nosso amigo também, quando esses cientistas tão radicais desencarnarem, nós vamos ter uma nova turma, porque esse manifesto... Mas está mudando, não está? Está mudando aos poucos. O manifesto da ciência pós-materialista, eu recomendo, tem até em PDF, em inglês, que a gente pode encontrar. Nós temos aí, eles colocam 16 evidências que existem, que demonstram já hoje as pesquisas na experiência de quase-morte, das lembranças de casos de reencarnação. Então, eles vão discriminando e mostram para a gente que só não se aceita que existe a consciência, independente do corpo físico, porque existe um radicalismo, uma ortodoxia na ciência. Então, eles... Mas isso já foi muito pior, não é? Já. Já foi, porque hoje você consegue abordar o assunto, você consegue discutir espiritualidade. Você vê que quando a doutora Marlene Nobre começou, e a AME São Paulo foi fundada em 1968, não se falava em espiritualidade. Então, era pioneira com o grupo de médicos naquela época, e a Associação Médico-Espírita foi aberta com o aval do Chico Xavier, né? E aí, o que acontece? Isso hoje vem modificando. Você vê que a própria Sociedade Mundial de Psiquiatria, ela... A Associação Mundial de Psiquiatria, hoje, coloca e orienta para se ter a espiritualidade no campo. A cardiológica também aqui, né? No Brasil. E isso está se disseminando. Então, o assunto espiritualidade, hoje, já é algo que se fala normalmente. Dentro da universidade. Dentro da universidade. Nós temos o caso, que também é membro da AME, o doutor Flávio Brown Fiorda, né? O doutor Flávio Brown Fiorda, que ele é médico psiquiatra, e ele aplica a TVP. Exatamente. Ele aplica a TVP. Ele acho que é um dos pioneiros dentro da medicina, aplicar a TVP, né? Sim, sim. Eu até perguntei para ele, diversas vezes, ele já não sofreu preconceito, né? Ah, sofre sim, com certeza. Já teve muitos, né? E ele foi firme, né? O Julinho, o Júlio Pérez, né? Que é filho da Maria Júlia, que a Maria Júlia que trouxe a TVP, né? Para o Brasil, na época. Ah, é? Historicamente é ela. Historicamente é ela. E, na época, ela era muito amiga da doutora Marlene Nobre. Ela também era fundadora, né? E eu acho que a doutora Maria Júlia está ainda encarnada, se eu não me engano. E ela trouxe nessa década, né? Quando começou nos Estados Unidos, ela trouxe para o Brasil. Trouxe para o Brasil. E eu vou dar mais um fato que a gente não citou até agora, de evidência, que é um trabalho da Sônia Rinaldi, que é de transcomunicação instrumental, onde ela consegue entrar em contato com pessoas encarnadas, né? Através de som e através de agora de imagem também. Ela foi aperfeiçoando essa técnica, que segundo ela, ela também recebeu instruções do outro lado, né? E ela foi aperfeiçoando e ela consegue captar mensagens audíveis. Nós tivemos a oportunidade de trazê-la no Cabete há muitos anos atrás. A Sônia? Porque eu me interessei muito por esse assunto na época. E ela veio em Santos umas duas vezes, demonstrou para a gente. Ela esteve no Fronteiras, acho que umas três vezes. Ela continua as pesquisas, mas eu perdi o contato. Mas eu acho muito importante, sim. O futuro vai trazer, porque nós temos instrumentos que cada vez se aperfeiçoam mais. Eu acho que a eletrônica, na minha área agora, vai ajudar. Exatamente. Em algum tempo vai ajudar essa comunicação. Isso mesmo. Mas a gente tem que vir, como muitos espíritas dizem, que a gente tem que vir sem essa memória aberta, né? De outra vivência, né? É uma proteção para nós. Porque se nós estamos encarnados num planeta de expiação e provas, é porque nós ainda temos sintonia com esse planeta. Então nós trazemos toda a nossa bagagem, né? Do nosso passado. E essa bagagem não deve ser muito reluzente, né? Deve ser... Provavelmente nós temos que resgatar, né? Relações, resgatar atudes de outras vidas. Então é uma proteção. Porque você imagina, o André Luiz descreve naquele caso, o caso do Sigismundo, Missionários da Luz, né? Que você tem aquele capítulo que ele precisa reencarnar e ele está ligado àquele casal ali que vai recebê-lo. Entretanto, ele tinha sido amante daquela que seria a sua mãe. Sua mãe. E você vai ter na sua mente a sua vivência passada. Então não precisa. Você... É uma proteção divina você se recordar. E depois, né? Todo mundo acha que foi rei, rainha, figuras importantes no passado. Foi Napoleão. Mas assim, dá uma sensação de a gente ser também meros personagens, né? Porque cada hora você vem de um jeito, né? Não, porque você... Essa bagagem não é perdida. Quando você evolui espiritualmente, moralmente, falando, né? Progresso moral, você pode ter permissão da espiritualidade para acessar o seu passado até determinados limites. Então, às vezes, você acessa o passado para poder compreender a futura reencarnação. Então, nós não estamos despojados, né? Isso está no nosso campo inconsciente, está presente. Entendi. Eu queria perguntar para uma resposta no próximo bloco. Como é a vida do outro lado? Porque imagino eu que eu já devo... Imagino que eu já estou aqui várias vezes, várias reencarnações. É o que eu imagino. Então, já vi o outro lado. Mas, claro, tanto eu quanto você, quanto a grande maioria, a gente não tem essa lembrança. Mas a gente tem informações dos espíritos, tem informação do próprio André Luiz, né? Através da psicografia do Chico. Enfim, tem o livro dos espíritos e muita coisa foi narrada. Mas eu queria ouvir de você, que é estudiosa do assunto, né? Como que é essa vida do lado de lá? Como que a gente vive em casa? Existe ainda o romance? A gente se alimenta? Esse tipo de curiosidade. Pode ser? Pode ser, sim. Então, fica para o próximo bloco. A gente volta já com a doutora Márcia, rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Márcia Regina Colazante Salgado. Ela que é médica, pneumologista, membro ativa da AME, Associação Médica Espírita e escritora. Tem um livro aqui que eu quero perguntar para ela também, sobre um livro que ela escreveu. Estudiosa do cardecismo, vice-presidente do João Cabete, Grupo Espírito João Cabete, do qual a presidente é a Sueli Lopes Fernandes. Enfim, bastante atuante em vários segmentos aí. E o nosso assunto é a vida da alma ou a vida após a vida. Como que é a vida do lado de lá? E é essa a pergunta que eu quero fazer nesse início de segundo bloco. Como que é a vida lá? E eu queria saber logo de cara. Primeira pergunta, doutora Márcia. Do lado de lá, se namora ainda? Se pratica sexo? Como é que funciona isso? Essa curiosidade é a primeira de todos. De todo mundo. O André Luiz, ele fala para nós que a vida na Terra é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. Então, nós vamos estar num plano, quando adentramos o solo espiritual, constituído de uma matéria mais que decenciada, uma matéria... Mais sutil, né? Mais sutil, né? Cujas... Os átomos e moléculas, os átomos estão aquém além da tabela... Periódica. Periódica que nós conhecemos na Terra, né? Mas essa questão, tudo é pensamento, tudo é resultado da aquisição moral da criatura. Então, o André Luiz, ele destaca muito que essa questão da sexualidade, ela tem que ser vista como a substância do pensamento. Nós temos que deslocar a ideia de sexualidade da parte biológica para a parte energética. Então, o sexo é uma força criadora. Então, ele é muito mais feito da união de qualidades passivas e positivas, né? Do feminino, do masculino, do encontro das frequências vibracionais amorosas... Ou seja, não é uma coisa carnal. Exatamente. Não é uma coisa carnal. No mundo espiritual, as almas mais elevadas, existe também a união, o casamento no mundo espiritual, elas se unem por ideais e por sintonia e, sobretudo, pelo sentimento do amor. É verdade que, nos planos inferiores, nas regiões umbralinas e até trevosas, onde a matéria é extremamente grosseira e as almas ainda são extremamente imperfeitas e ligadas aos vícios, né? Então, a sexualidade desvairada, sem sentimento, pode haver, então, até conjunção espiritual. Porque nós saímos com o corpo que nós temos aqui, né? É o mesmo... é o corpo perispiritual que é... É o mesmo formato, é a mesma imagem. Normalmente, nós deixamos a vida física e permanecemos, mantemos a nossa forma. Mas nós também sabemos que aqueles que estão numa condição em que o corpo material não está em consonância com a vibração ou com o mental, ele pode retomar a sua forma. Então, o espírito, na verdade, ele não tem sexo, né? Ele vai se apresentar no mundo carnal de acordo com o processo necessário para a sua vida atual encarnação. Então, muitas almas que podem estar, então, numa situação de inversão, quando elas já têm aquisição moral, elas desencarnam e retomam a sua aparência de acordo com a vibração que elas possuem, de acordo com a sua substância mental, né? Sua qualidade positiva ou mais passiva. Mas esse sexo que nós praticamos na Terra... Não é assim. Não é assim. Não é assim. E necessidade de alimentação? Então, quando nós saímos da Terra, muitos de nós estão afeitos ainda a essa necessidade. Então, nós passamos, dependendo... Cada desencarnação é diferente, porque é o mesmo processo, mas cada um de nós vai adentrar o mundo espiritual de acordo com o que construiu para si aqui na vida material. Então, se nós fizermos progressos morais, nossos ideais são ideais mais espiritualizados, né? De construção no bem, a nossa desencarnação vai ser mais fácil e nós vamos adentrar planos de estudo. Se nós somos pessoas apegadas à matéria, à licenciosidade, aos vícios, né? A sermos glutões, enfim. Nós vamos ter mais dificuldade de deixar o corpo material e vamos encontrar condições mais difíceis na vida espiritual. Então, lembrando que nós vamos... Ao desencarnar, nós projetamos o nosso perispírito. E o nosso perispírito vai estar sendo construído por nós mesmos no processo de desencarne e ele vai levar à impregnação de toda a nossa vivência terrestre. Eu estou perdido, então, doutora, porque eu sou glutão. Então, não, mas você não é glutão assim, não. Então, se você... Você pode se esconder na vida das pessoas. As pessoas podem ver só a sua aparência social, não saber quem de fato você é. Mas para o mundo espiritual, não. Nós carregamos a nossa bagagem e ela se irradia de nós. Mas é citado no Livro dos Espíritas ou por André do Lis, em algum momento, que ainda existe uma alimentação. Sim. Nosso lar, a gente vê que ele explica bem essa situação, porque o ministro Clarencio, ele teve que fazer um grande trabalho na colônia para que os espíritos que residiam nessa colônia pudessem se libertar dessa necessidade do alimento mais materializado. Então, chegou um momento que ele baixou um decreto que eles só iam tomar alimentos fluídicos, como caldos e líquidos e tudo mais. Então, à medida que você vai progredindo, vai se libertando dessa necessidade biológica que nós tínhamos no corpo físico, você vai aprendendo a receber a energia que você necessita em forma de alimento químio elétrico, né? Que é obtido na natureza pelos próprios poros do corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é muito plástico, muito poroso. Então, você aprende a receber a energia e você também tem as trompas fluídicas no corpo espiritual que também auxiliam nessa obtenção da energia que você precisa. Então, é tudo uma questão de progresso moral. Tem espíritos mais materializados que necessitam ainda de uma alimentação mais fluídica, principalmente mais materializada, principalmente quando deixamos o corpo físico, né? E depois vai havendo uma adaptação, uma libertação dessa necessidade na medida que ele vai se compreendendo que está na vida espiritual e que é outra forma de se agir. É um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo, exatamente. Deixa eu entrar num outro tema, fugindo um pouco da vida após a morte, porque acho que foi uma outra palestra que eu ouvi sua também, acho que no YouTube, onde você fala sobre a enfermidade no corpo físico, a enfermidade. O que é a enfermidade para o mundo espiritual? É, Emmanuel fala para nós que saúde é a perfeita harmonia da alma. Portanto, a enfermidade, você está falando na vida física. Na vida física. Ela pode ter inúmeras causas, né? Ela pode ser o resultado dos nossos desajustes, desencarnamos e causamos agressões para o nosso próprio corpo, o nosso corpo espiritual vai levar isso. Então, você vê que é estudado, quando nós chegamos lá pelos médicos espirituais, se aquelas deficiências que nós carregamos no nosso corpo espiritual, elas têm condição de ser curadas no mundo espiritual ou elas vão precisar reencarnar para nos libertar daquilo, né? Então, existe esse tipo de avaliação, assistência. Ah, existe situações em que você nem morrendo você se livra daquela doença. Não, aí você vai na próxima encarnação para depurar. Então, é bem descrito em André Luiz que você faz uma análise dos tecidos psicossomáticos, espirituais, para ver se aquela doença, enfermidade, ela vai persistir e você vai encarnar com aquela doença. Então, geralmente, você nasce com a enfermidade, às vezes, que traz do seu passado. Existe o resultado de agressões mais severas, como o suicídio, né? Que você depois vai renascer automaticamente, de acordo com o tipo de ato que você praticou, você vai apresentar alteração no corpo físico, né? Existem as enfermidades que nós criamos aqui e agora, né? Porque... Nessa vida mesmo. Nessa vida mesmo, justamente pelos nossos exageros alimentares, alcoólicos, o uso de drogas entorpecentes, do tabaco. Então, você recebe, às vezes, um corpo tão bonitinho, todo formado, pode ser que você vá ter alguma enfermidade lá na frente, que está dentro do seu planejamento genético, está dentro da sua necessidade, da sua programação de se libertar do seu passado, mas grande parte das enfermidades nós construímos aqui mesmo. E, especialmente, não só por essas escolhas inadequadas para o nosso estilo de vida, né? Mas é, sobretudo, pelos nossos sentimentos. Então, a nossa vivência interior, né? Se nós somos pessoas rancorosas, se nós somos pessoas que guardamos mágoa, se nós somos pessoas que agredimos o outro, temos um temperamento iracivo, colérico, evidentemente, nós vamos estar já construindo enfermidades. Emmanuel fala que, por exemplo, a cólera é como marteladas no corpo espiritual. Aquelas pessoas que se encolherizam por tudo, que gritam, que ficam raivosas. Você sabe que quando a gente perde, às vezes, a gente perde, fica irritado, perde o controle, automaticamente você já tem dor na coluna, ou já tem dor de cabeça. Às vezes é imediato, né? Imagina a pessoa vivenciar uma encarnação inteirinha, sendo maledicente, sendo colérica, sendo má. Ela já está jogando para ela mesma, né? Essa alteração que vai acontecer. Porque as nossas células são seres vivos. Então, elas recebem a nossa emanação. E tem memória, né? E tem memória. Nós somos os primeiros a receber a emanação daquilo que nós pensamos e daquilo que nós vivenciamos no nosso interior. E você acredita que a gente pode reverter muitas das doenças através também da mudança de comportamento? Aquilo que estava te levando a um vício, alguma coisa errada? Você pode regenerar alguma coisa? Eu creio que sim, que existem distúrbios que a gente pode, se a gente tiver perseverança, disciplina, se modificar o sentimento interior, se fizer meditação, se orar. Muitas vezes a gente já ficou com alguma determinada sequela, mas aquilo não avança. Você faz meditação? Eu faço, eu faço não, não faço não. Infelizmente, porque é assim, é algo que todos os médicos precisariam mudar, deixar um tempo para a sua própria vida, né? E eu considero, por exemplo, a minha atividade no centro seja uma atividade meditativa, porque a gente trabalha na quarta-feira, que a gente faz uma terapia de oração para enfermos. Então, aquilo, para mim, é uma meditação. Você participa toda quarta, então? É, nós temos na casa esse auxílio que... Está aberto ao público? Sim, no sentido assim, frequentar a casa, conhecer, saber o que é a doutrina, e aí tem a entrevista na casa, né? E aí, se você tem alguma enfermidade, deseja o apoio espiritual da oração, aí nós temos três grupos de trabalho nessa área, nas quartas-feiras, porque a gente procura ocupar todos os espaços da casa, porque essa casa não é tão grande assim, e aí a gente recebe os enfermos para fazer... Faz o evangelho, faz o passe, faz a vibração especializada, e dá um apoio muito grande, porque vai dar um apoio psicológico, e vai dar um apoio também físico. Você, como médica, já percebeu que a pessoa espiritualizada tem um retorno mais rápido na busca pela saúde? No sentido de retomar a saúde? Retomar a saúde. Retomar a saúde. Sim, com certeza, porque até os trabalhos, hoje temos muitos trabalhos nessa área, mostrando que aquelas criaturas que são mais espiritualizadas, ou que têm uma atividade espiritual, regular, e possuem fé, possuem crença, respondem muito melhor aos tratamentos médicos convencionais, e também saem melhor das situações de crise. Isso é uma coisa que você vivencia na prática, né? Vivencio, sim. Doutora Márcia, no próximo bloco eu vou querer te perguntar sobre, você citou aí sobre passe, fluido-terapia, eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? É interessante, vindo de um médico, também enfatizar a importância do passe, né? Então, é uma das minhas perguntas, também quero saber do seu livro, e já que nós falamos de TVP, Terapia de Vida Passada, eu vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, e o primeiro tema é sobre isso, TVP. Fique aí, vamos lá. Vamos entrar com a agenda do Fronteiras da Ciência, começando com o Espaço TeraVitas. Tome nota disso, ó. Espaço TeraVitas. As suas dificuldades atuais podem ser reflexos de uma memória de vidas passadas. Por isso, o Espaço TeraVitas oferece duas modalidades de terapia de vidas passadas. Primeiro, apometria clínica para retirada de reflexos do passado, a partir do momento que você passa a conhecer o problema que você tem, qual foi a origem, qual foi o start, né? E o segundo, intervenção atemporal kármica. Então, são dois tipos de terapias de vida passada. Ambas as modalidades são feitas em uma única sessão. Você não vai ficar preso nisso. Uma única sessão. Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart, tá bom? Ó, então pegue uma canetinha. Você vai anotar o WhatsApp. 99-141-7572. Ah, tá correndo pra pegar a canetinha, né? Pega lá, correndo. Vamos lá, vou repetir. 13, que é o DDD, 99-141-7572. O endereço é Avenida Conselheiro Nebias, 444, conjunto 1504. Tem o site, teravitas.com.br. E também você pode procurar o TeraVitas pelo Instagram. Segundo comunicado da agenda é da Escola Santista de Astrologia, que promove o curso básico de Astrologia com novas turmas, direcionado para quem busca formação ou informação. Dia 1 de fevereiro, às 7 da noite, esse é online. E quem prefere presencial vai ser no dia 1 de março, às 19 horas. Também curso de Cartomancia com novas turmas. No dia 17 de janeiro, às 5 horas da tarde, é o curso completo de tarô. E no mesmo dia, 17 de janeiro, às 7 horas da noite, curso completo de baralho cigano. E em fevereiro, vai ter a famosa excursão do fenômeno do algodão. Programação completa, é só acessar o site escolasantista-de-astrologia.com.br, rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga. E o WhatsApp é 99-746-7839. Terceira agenda, a farmácia homeofórmula, que manipula homeopatia, que é um dos estudos, hoje em dia, da doutora Márcia, que está comigo. Homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. Desde 2013, a homeofórmula trabalha com o segmento também de alimentação, através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite e sem lactose. Já a farmácia, são 27 anos, formulando saúde e bem-estar. Venha conhecer, ó, a farmácia é na Rua Bahia, 194. E o Empório é na Rua Tolentino Filgueiras, 147, na esquina com a Rua Bahia. E a gente encerra a agenda com a Saint-Chonoyer do Brasil, comunicando que vem aí a Conferência da Luz. E é presencial. Em 2023, sua presença nesse grandioso evento será um novo marco rumo à saúde, harmonia e prosperidade para você e sua família. A Conferência da Luz de 2023 retorna presencialmente nas regionais da Saint-Chonoyer. Nossa bandeira é a convicção de que será, sem dúvida, um dia para mudar tudo para sempre. Você aprende como concretizar a harmonia e a saúde da família, como manifestar a prosperidade e o sucesso, agradecer e elevar a sua fé através das três práticas religiosas importantes da Saint-Chonoyer. Mais informações na Regional de Santos, cujo telefone é 32 32 66 87. E o endereço Rua Leonardo Reutemann 17. E a gente volta rapidinho com a doutora Márcia. Olá, estamos de volta hoje conversando com a doutora Márcia, falando sobre vida após a morte. E uma série de assuntos aqui, o nosso bate-papo é totalmente informal, né? Um assunto e emenda do outro, eu não gosto dessa pauta, porque quando o assunto vai ficando bom, a gente vai por esse caminho, né? Bom, esse bloco é oferecimento da loja Merlin, que comunica que chegou mais um lotezinho de pedras do ano de 2023. Você já pegou a sua? E também para dar de presente é legal, a pedra de 2023. E tem também o Almanac 2023 e o Almanac Wicca 2023. Além disso, na loja Merlin você encontra pedras brutas e roladas de várias formas diferentes, incensos, a vela de mel da Nossa Senhora desatadora dos nós, e todos os tipos e tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros religiosos e esotéricos de várias religiões. E afinal, loja Merlin é tudo em produtos religiosos e esotéricos com o melhor preço de Santos e ficou lotado em dezembro para o Natal, muita gente foi lá comprar presente. Estava lotado, e eu tenho testemunhas disso, estava lotado a loja Merlin. Parabéns, é o preço, preço bom e qualidade. O endereço é Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Ah, mas qual é a Rua Pereira Barreto? É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Então, repito, Pereira Barreto, número 12, Gonzaga Santos. É só falar com o André lá, você terá um atendimento VIP. Doutora Márcia, você citou no bloco anterior sobre a importância do passe. Até que ponto o passe pode ajudar? Pergunta cabiciosa, eu sei. O passe sempre vai auxiliar se ele realmente for ministrado com o sentimento do amor. Porque o passe espírita, ele é o resultado do fluido vital que nós doamos, que possuímos, a energia que possuímos, mas, sobretudo, da atuação dos benfeitores espirituais. Então, é aquilo que a gente chama de passe misto. E aí, quando você se dispõe a ser um instrumento de doação, você vai fazer fluir a energia, a energia cósmica, vamos dizer assim, o fluido cósmico, e vai doar a sua energia. E certamente que a pessoa que está recebendo, ela vai sentir aquela emanação. Então, acima de tudo, o passe, ele não pode ser o resultado de movimentos repetitivos. Ele tem que ser o resultado da emanação do sentimento de amor que você tem para com a criatura, que você deseja auxiliar, deseja minorar. Então, a gente tem relatos de caso também, que não são relatos de caso espírita, mas de oração. E agora, nesse momento, não tem como expor esse trabalho, mas de cura espontânea, que se processou após a oração com a presença do enfermo. Então, existe até relato publicado sobre os casos. Sobre os resultados, né? Então, minimamente, ele vai trazer bem-estar para o enfermo, e dá suporte para o enfermo superar aquele processo de dor física e da alma. Muitas vezes, a enfermidade física traz uma dor da alma maior do que a dor do corpo, não é? É verdade. Deixa eu perguntar sobre o seu livro. Você escreveu um livro chamado Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade. Inclusive, está à venda na estante virtual. Quem quiser comprar, é só acessar pela internet. Coloca lá, estante virtual, e encontra o seu livro. Na verdade, eu quero fazer uma correção, porque eu coordenei, ele é compilado. Ah, são vários autores? São vários autores, eu tenho um capítulo que eu escrevi também. Então, você é co-autora desse livro. É, e eu fiz a organização do livro, na época a doutora Marlene me pediu. Marlene Nobre. Isso, e hoje, oito anos da passamento dela hoje para o mundo espiritual. O Desciando, ele está também no livro, não? Ele está sim, também. Então, são vários capítulos e são vários assuntos que é o resultado de um Ednespa, um congresso que teve naquela época. O Flávio Brau também tem capítulo. Ah, tem também. Também tem. E aí, a gente teve todo esse trabalho, né, de compilar, organizar, foi uma experiência magnífica, mas bem, assim, difícil no sentido de tomar o seu tempo, você ter que se dedicar, né? Então, eu tenho alguns capítulos, eu não sou escritora, mas eu adoro escrever. Eu tenho alguns capítulos que estão nos livros da Associação Médica Espírita do Brasil, e que podem ser adquiridos, né? Vocês podem visitar o site www.amibrasil.org.br. Então, deixa eu aproveitar para dar já esse contato. Nós temos aqui, vou pedir para o editor colocar, temos o Instagram, que é amesantos.sp. Ame, quer dizer A-M-E, quer dizer Associação Médico-Espírita, né? Isso. Então, amesantos, tudo junto, amesantos.sp. Você localiza isso no Instagram e também do grupo Espírita que ela pertence, né? Você pode colocar lá no Instagram, tudo junto, ó, tudo junto. Grupo Espírita João Cabete, né? Você começando a escrever Grupo Espírita João, já aparece o Cabete lá, tá? Então, Grupo Espírita João Cabete ou da Ame Santos. Você pode achar informações da Márcia Colasante, né? E de tudo que ela está falando aqui. É, e no site da Ame Brasil, vocês vão encontrar uma variedade de publicações ali, que são muito interessantes, e de livros, né? E nós pretendemos agora lançar o próximo livro, o próximo congresso, que vai ser em junho, né? Geralmente é sempre no Corpus Christi, vai ser lá no Espírito Santo. Eu convido vocês a participarem. E nós vamos ter lançamento de novos títulos lá, se Deus quiser. Quando vai ser? E sempre é no Corpus Christi, é 8 e 9 de junho, acho que é isso aí. Exatamente, é 8 e 9, é isso mesmo, porque dia 11 é domingo, né? Tá. E é 8 e 9 de junho, no Espírito Santo. Pode ser... Desculpa. E lá, não, não, e lá vocês vão, inclusive, encontrar o Saúde Integral. Mas eu convido vocês, porque tem psiquiatria iluminada, tem material muito bom para a pessoa tirar suas dúvidas, se aprimorar. Desculpa, que relaciona ciência e espiritualidade. E espiritualidade, exatamente. Você também deu uma palestra cujo título é Recordações de Jesus. É. Natal sempre a gente faz, né? Fez no passado isso, já faz um tempo que eu fiz, sim. Eu estudei você antes de você estar aqui. Ela está rindo por isso. Eu estudo o convidado, né? Sim, eu na época pesquisei o que se falava, um pouco do Jesus histórico, né? E assim, a gente tentou trazer algumas passagens do mestre, né? Porque Jesus é o governador planetário e a ele tudo devemos, né? Ele foi, o pai, o pai amoroso, Deus, nosso pai, lhe concedeu como espírito elevadíssimo que ele é, né? Junto com um grupo de espíritos que estão na mesma categoria dele, formar, né? Então, o nosso sistema planetário onde nos encontramos e a Terra, né? Então, 4 bilhões e meio de anos, né? Que a Terra foi formada. Imagine a idade que Jesus tem para chegar nessa condição, né? E... Jesus representa... Sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. O Espiritismo, trazido por Kadek, orientação de Jesus. É o cristianismo redivivo, né? Ele falou que ele reenviaria, né? O Consolador Prometido. O Espiritismo, na verdade, ele sempre existiu, né? Mas quem foi o grande compilador disso tudo foi Allan Kardec, quando ele escreveu o livro dos espíritos, né? Houve toda uma preparação no mundo espiritual. A época, o lugar, tudo isso para que o Espiritismo pudesse nascer, florescer numa sociedade que já havia sido preparada filosoficamente, né? E é um preparo para a gente também para conhecer um pouquinho do que nos espera após a morte, né? A morte física, né? O que nos espera. Porque eu acho, assim, triste a pessoa que não acredita que a vida continua após a morte, né? Ela não tem perspectiva. Não tem perspectiva. O que nós tínhamos até Kardec trazer o conhecimento do mundo espiritual, porque foi um conhecimento científico para a época, né? Mas tinham muitas manifestações espíritas antes de Kardec, né? Exatamente, mas foi todo um movimento que foi já um projeto no mundo espiritual para, naquele momento, ele e o Kardec ser um professor reconhecido na sociedade de então. Ele não era qualquer um homem. Ele teve que enfrentar uma base. Se hoje nós enfrentamos dificuldades imensas, né? Um estudioso, um cientista dentro do mundo da ciência, ao se declarar espiritualista ou espírita, a ciência não aceita imaginar naquela época. Então, houve todo um preparo, né? Antes vieram os filósofos do iluminismo para sair do dogmatismo que havia sido plantado pela Igreja Católica. Então, até então, nós tínhamos purgatório, céu e inferno. Ou você ia para o purgatório ou você ia para o inferno. Todo mundo se achando que ia para o céu. E para o céu nós sabemos que são as esferas mais elevadas da vida. Ninguém vai da Terra a não ser os espíritos muito iluminados, como o Chico, né? Eu tenho certeza que quando ele... Ele já vivia nos dois planos, quando ele deixou o plano físico, ele já foi para as esferas espirituais diretamente mais elevadas. Mas ele levava muitos puxões de orelha também, né? Mas o Chico era tão humilde, né? E ele precisava demonstrar essa humildade e demonstrar que existe um projeto que não é dele, é de Jesus, né? E esse projeto, ele continua agora para a nova era, porque nós temos que sair desse processo que a Terra se encontra há tanto tempo, de expiação e provas, para se tornar um planeta regenerado, né? Onde as relações sejam pautadas pelo respeito, pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Nós ainda estamos em meio à criminalidade, vamos dizer assim. A Terra está permeada agora de um processo muito difícil, porque foi dada oportunidade dos espíritos, que estavam em regiões muito inferiores, reencarnarem para fazer a sua última tentativa de transformação consciencial, ampliação da consciência. Então, quem não estiver dentro dessa pauta do bem, do amor e da fraternidade, não vai mais se encarnar na Terra. Existe esse projeto. Então, o projeto é 200 anos depois do Livro dos Espíritos, né? Esse projeto foi dito no Livro dos Espíritos, isso? O Chico mesmo falou. O Chico mesmo falou, né? Não, existe estudos mostrando que, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, contaríamos mais 200 anos, ou 2057, né? As conversas do Chico, a gente começaria a era da regeneração. Depois que nós passarmos por essa grande noite que nós já estamos atravessando, né? Das provações climáticas, enfim, daquilo tudo que vai fazer com que o homem desperte, relembre que ele é um ser espiritual, que ele não está na Terra para vir aqui fazer piquenique, passeio. É a última chance. É, eu creio que sim, né? Porque o planeta vai evoluir, vai mudar a sua frequência vibratória. Se você não estiver dentro dessa frequência, você não vai ter como encarnar na Terra. Você vai ter que ir para os mundos mais atrasados, como a Terra já foi, né? O mundo na segunda escala evolutiva, o mundo mais primitivo. Doutora Márcia, isso dá um tema por fronteiras inteiro, né? Um programa só sobre isso, né? Sobre esse tempo final, digamos assim, né? Não é final do planeta, não é final da vida. Não, não, nada disso, mas de oportunidades, né? De oportunidades, né? De oportunidades, de transformação interior. Porque não é importante a gente ter títulos. Os títulos são o resultado do nosso esforço temporal aqui para adquirir conhecimento. Mas esse conhecimento, ele tem que ter um objetivo maior. E esse objetivo maior é o bem da coletividade, é a fraternidade, é o amor. Então, se você tiver títulos, mas você não souber colocar esses títulos a favor do semelhante, nem nada adianta você ter títulos. E os títulos, eles não mudam o que você é. É importante o que você é no seu interior. E esse é o grande trabalho que nós vamos fazer aqui na Terra. Bacana. Doutora Marcia, eu vou deixar novamente para quem não conseguiu anotar, dois Instagrams, né? Um da Ami Santos. Basta você colocar no seu computador, no seu celular. Ami Santos.sp. Tudo junto. Ami Santos. Ami não é de amar, tá? Não é do verbo amar. Ami quer dizer Associação Médico-Espírita, tá? Ami Santos.sp. Mas continua amando o Santos, sim, né? A cidade, né? Porque eu sou corintiano, então, a cidade. Brincadeira. E também o do João Cabete. Tudo junto. Grupo Espírita João Cabete, né? São os dois grupos que pertencem. A doutora Márcia Colasante. A quem agradeço de coração. Terminou, passou rápido voando. Eu que agradeço. Foi muito bom tê-la aqui no Fronteiras da Ciência. E é mais um daqueles casos que eu me pergunto. Por que só agora? Ela falou que tudo tem seu tempo. Mas eu acho que ela tinha que estar aqui já há muitos anos antes. Peço perdão por isso. Imagina, Jadir. Mas será minha eterna convidada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a todos. E poder estar aqui conversando com você. Nessa tranquilidade, nessa fraternidade. E queria deixar o recado de que nós mantenhamos o bom ânimo, a perseverança, porque o bem sempre vence. No final sempre vence, né? Exatamente. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado de coração. Deixa eu só falar aqui o próximo programa, que é com o Wilson Trindade. Ele que também é cardecista, voluntário do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Então, trabalho maravilhoso ele. E ele me pediu para vir aqui falar sobre... O convite é meu. Mas ele falou, o tema que eu gostaria de falar é sobre São Francisco de Assis perante a vida e os animais. Porque ele tem um cuidado muito especial com os animais. Ele criou um espaço para os animais, cachorrinhos, gatos, os pets em geral, né? Então, ele quer falar sobre São Francisco de Assis perante a vida e também perante os animais. Esse é o tema do próximo programa, onde, mais uma vez, eu agradeço a doutora Márcia pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, nos iluminando com conhecimento, edificando mais ainda a nossa alma. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Meu boa noite a todos. E a você, amigo telespectador, agradeço de coração pela gentileza, pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade. Obrigado. 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 Obrigado.